Hoje vamos fazer uma receita com courgettes. Maravilhosas, aqui com a florzinha e tudo. Isto são as courgettes do meu cunhado. Olha para elas, calma que ele também tem 10 grandes. Ele agora armou-se em agricultor e tem para lá courgettes que aquilo nunca mais acaba. Então trouxe estas. Vamos fazer uma receita com várias texturas de courgettes. Primeiro pegam na courgette grande, descascam, cortam, arranjam tudo e deixam assim desta maneira. Ouro líquido. Dois dentes de ar. Pronto, eles já aqueceram aqui um bocadinho. Um bocadinho de sal e um bocadinho de pimenta. Isto é para fazer um cremezinho só, muito simples. Um bocadinho de água, é só um bocadinho. Porque depois vamos triturar isto para fazer um creme e não queremos um creme aguado. Quando estiver cozido, trituram. Estão a ver, isto dá assim um cremezinho assim. Hortelã também há muita, por isso vou fazer um óleo de hortelã. Foras de hortelã, um bocadinho de óleo. E agora filtramos. Um passador bem fininho. Já agora vocês dizem bi-bron ou bi-brão. Agora temos aqui estas belezas. Vamos tirar a flor e com cuidado. Estas pequeninas cortamos assim as rodelas. Ouro líquido, sal, pimenta, pimentão de lavera. Se não sabem o que é, vão pesquisar. Temos aqui uma mexidela para envolver isto tudo. Enquanto tratamos das flores, estas rodelinhas de courgette ficam ali a marinar. Bem, o que vamos fazer com as flores é muito simples. Vamos recheá-las. Queijo fresco de cabra, sal, pimenta, mel, ouro líquido e 4 folhas de hortelã. Cremezinho mesmo. Metemos num saco pasteleiro. Pronto. Já está recheado. Agora vamos fazer um pólo. Um bocadinho de farinha. Um ovo. E um bocadinho de água com gás. Água com gás gelada. Passamos a flor no pólo. Deixamos escorrer. E depois passamos em panko. Se não arranjarem panko, podem fazer com pão ralado também. Olha aqui. Lindas. Isto está super mega crispy por fora. E lá dentro está aquele recheizinho mesmo. Next. E agora vamos saltear as rodelinhas que tínhamos deixado ali na marinada. Quando elas estiverem assim dos dois lados, estão prontas. Pronto. E agora vamos empratar. Não. Creme. As rodelinhas. A flor. Umas gotinhas de óleo de hortelã. Uma pimentinha. Pronto. Isto agora já é aqui uma coisa minha. Se calhar muitos vão dizer... Pronto. Isto é um óleo de chouriço que eu fiz aqui há tempos. E também vou meter aqui umas gotinhas de óleo de chouriço. E é isto. Querem ver? Bonito. Ficou provado que de um único ingrediente conseguimos fazer milhares de coisas. Cremezinho de corjeta. Corjeta salteada. Não preciso estar a dizer isto outra vez porque vocês já viram o vídeo. Ah, não sei se repararam no truque, mas a flor está em cima de duas rodelinhas destas. Que é para quê? Que é para a parte de baixo não ficar ali em contacto com o creme, para não ficar tudo mole. Epá. É bom. É bom mesmo. Só este creme de corjeta. Com as corjetas assim salteadas, isto fica espetacular. Agora vai à mão e tudo. Até a próxima, baby.